Música E aí amigos do Youtube Vou fazer um tutorial aí de instalação do Cleomods 4 Que é pra usar com esses poderes aí que estão no meu blog aí sem nenhum problema Que algumas pessoas aí me pediram pra postar os poderes Que eu utilizei nos meus vídeos aí dos skins do Dragon Ball Z E algum deles aí é necessário o Cleo 4 Então já vou aproveitar e fazer um tutorial de instalação aí rápido E fácil aí sem problema de travar nem nada Então pra começar Vocês precisam ter o GTA, né? San Andreas instalado aí De preferência virgem original Eu já tenho aqui no meu PC um instalado E está aqui, ó Instalado normalmente, original sem modificação nenhuma Windows Windows 7 Arquivos e programas aqui, 86X Que é 64 bits no meu Windows E lá embaixo tem a pasta Rockstar Games E GTA San Andreas Está original A única coisa que tem diferente a mais aqui É o NB Series Que eu já postei aí Em um vídeo meu Esse NB Series aqui, ó Está em um vídeo meu que está aqui, ó Que eu já postei GTA San Andreas Original Com NB Series 4 Vocês podem procurar aí que vocês vão achar esse vídeo E aqui, ó Sobre Tem compartilhar, adicionar Aqui no sobre Clica aqui Descrição do vídeo Vai estar aqui, ó Eu tinha postado Esse NB Series aqui Com um arquivo data Com dois arquivos time-seek lá Só que Estava errado os dois Então eu já acertei Já coloquei novo Então quem já baixou Baixa de novo aí Com o time-seek certinho E instala de novo no jogo aí Para poder aparecer o céu Porque estava esbranquiçado Tudo branco Eu esqueci de colocar o arquivo certo Então vai aparecer as nuvens certinhas aí Quem estiver vendo esse vídeo E já estiver baixado Baixa de novo aí, ó Para PC fraco Ou para PC forte Está aqui, ó PC forte PC fraco É necessário ter o Google Chrome Instalado aí Baixar por ele Sem erro Aí vai ficar com a imagem igual do vídeo aqui Que é o que eu fiz, né Está aqui o original E antes de tudo Fazer o backup E como eu já expliquei Em alguns tutoriais meus anteriores O backup que eu faço é assim Esse aqui é o GTA Que eu, por exemplo, acabei de instalar Está aqui, originalzinho Só tem o NB Series aqui Tudinho Só, apenas isso Não tem carro Não tem Cleomod Como vocês podem ver Tem nada Então, eu vou copiar essa pasta aqui GTA San Andreas Copiar E colar aqui no desktop Pronto Meu backup já está feito Esse que está aqui Na Rockstar Games aqui Continua aí, ó Inteirinho Sem mexer nele As modificações que nós vamos fazer Vai ser nesse que está no desktop Então, temos dois GTA instalados Praticamente E o funcionamento é igual CleoSalve também Os dois vão ler do mesmo lugar Não vai ter problema nenhum Pra quem não sabe Agora já está sabendo Faz a cópia aí 4 GB 68 O tamanho dele, né Pode copiar de boa Espera Enquanto vai copiando aqui Vocês vão lá no meu blog Na seção lá de De poderes lá Tem lá Uma página nova Que eu criei lá E a primeira opção Vai estar lá CleoMod Cleo Programa de instalação Cleo4 Que é esse arquivo aqui Que eu acabei de baixar O zipado aqui Vocês baixam lá Utilize o WinRAR Pra extrair Aqui, ó Clica duas vezes Extrair Área de trabalho Ok Já era Atualizar Porque como ele está Carregando aqui Não tinha aparecido É só Um botão direito Atualizar Que ele aparece aqui Não se preocupa não E caso você já Tenha o GTA San Andreas Com o CleoMod 3 Instalado Vocês podem instalar O Cleo4 Por cima também Do CleoMod 3 Que não dá problema não Como os poderes Que eu vou estar enviando No meu blog Algum deles Funciona apenas Com o Cleo4 Instalado Então não vai ter problema O único problema Do Cleo4 Que os mods São muito complexos Pra ele Mais complexos Do que o CleoMod 3 Então Os conflitos Que os mods Podem dar Entre um e outro Se colocar muitos Modos juntos Diferentes Pode dar O conflito Mais facilmente Do que o CleoMod 3 Aí você vai ter que testar Um por um Colocar um mod De cada vez Em vez de jogar Uns 5 mods Lá dentro Da pasta Cleo De uma vez E jogar Vai acabar travando Provavelmente Feita a cópia Está aqui GTA San Andreas Copiei E Deixa eu mostrar Antes aqui Uma coisa Que eu tenho O CleoMod 3 Que está aqui Faz de conta Que vocês já Tenham O CleoMod 3 Instalado Vou instalar O CleoMod 3 Para mostrar Que funciona Ok Abrir Bom Está aqui na área De trabalho Eu vou instalar Nesse GTA Que eu acabei De colocar Na área De trabalho Então está aqui Selecionar O diretório Abre aqui A área De trabalho GTA original Está aqui Ok Então ele vai Então ele vai Instalar aqui Como vocês Podem ver Está vazio Aqui Não está lá Não é original É San Andreas Original é outro arquivo Que eu tirei daqui É San Andreas Como está aqui O nome Confundir Agora vai Continua Next 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 Instala Terminado Aqui Já apareceu A Z Que é o Cleo Desprograminha E a pastinha Cleo Está aqui Os arquivinhos Dentro Eu costumo Apagar Esses aqui E deixar Só o GXT Que é o Que reconhece As letras Dos mods Beleza Se o seu GTA já tiver Com o mod Cleo 3 instalado Não vai ter problema Está vendo Ele está aqui Você pode instalar O Cleo 4 Por cima Então vem aqui O Cleo 4 Abre ele E Next Seleciona o diretório Ele vai estar Direto para o Aqui GTA Fold É o diretório É o GTA San Andreas Que você tem instalado Lá no Windows Lá na Rockstar Games Como você pode ver aqui Então Se você estiver fazendo Esse esquema De copiar A pasta Da Rockstar Games Lá aqui Para o Desktop Então você vai ter que Selecionar a pasta aqui Já está aqui Na área de trabalho Então a pasta GTA San Andreas Vai estar lá No final Olha ela aqui GTA San Andreas Ele já vai abrir aqui Na área de trabalho Aqui Então Lá no final Seleciona aqui GTA San Andreas Tudo Ok Next Continua Sempre next Completo Fecha Pronto Aqui Apareceu Apareceu Esse Reiculinho Aqui Representando Que é o GTA Cleo 4 GTA não Mod Cleo 4 Aqui O programa Instalado Corretamente Já trocou Os arquivos Pasta Cleo Aqui já não pode Apagar nada Tem que deixar Sistema de operações Aqui Pode deixar Tudo Isso aqui Está tudo ok Se estiver assim Está ok Beleza Eu já tenho Uns Cleo De poderes Aqui Que está lá No blog Já Cinco poderes Alguns dos Eduardo Um do Broly E um Poder mágico Eu vou copiar E colocar Aqui Na dentro Da pasta Cleo Aqui E colar Feito Direitinho Aí Passo A passo Vou iniciar O jogo Aqui E testar Para ver Se está ok Vou iniciar Aqui Um novo Jogo Não sei Se está Gravando Direito Porque Esse Cantaz A estúdio Não costuma Gravar Direito O jogo Mas Espero Que Dê para Ver Mais ou Menos Que o Jogo Funcionou Corretamente Esse É o Mod De poder Ele já Matou Deixa eu Carregar Um novo Jogo Para ver Se está Carregando Está ok Carregando Apertar um poder Aqui Esse poder É de Cleo Mod 3 Ele funciona No Cleo Mod 3 Que é o Poder Mágico Lá Agora Tem um poder Aqui do Eduardo Que só funciona Com esse Cleo Cleo 4 Aqui Instalado Esse programa Que é esse Aqui Quando aperta A tecla M Eu já Eu já postei Eu já postei Ele solta Esse poder De nuvem Azul Esse aqui Só funciona No Cleo 4 Se colocar No Cleo 3 Ele vai Travar O jogo E não Vai Iniciar Nem o jogo Então Como vocês Podem ver Está tudo Ok Até o Broly Está aqui O poder Do Broly A fumacinha verde Representando Eu já postei Aí também Tudo ok Funcionando Esse programa Cleo 4 Ele aceita Cleo 3 E Cleo 4 Todos os Os Modos De Cleo 3 Ele aceita Sossegado É uma É um Cleo Um programa Cleo Superior Então Ele tem que aceitar O único problema É que Entra em conflito Alguns Cleo Muito facilmente Eu já tive Esse problema E sei do que Eu estou falando Então tem que Tomar cuidado E instalar Um de cada vez Agora Os poderes Que estão Aí no blog Coloquei Todos os Poderes Juntos Todos Baixei Todos Aí está Tudo junto E não Deu problema Aqui não Travou Nada Então É garantido Os poderes Que eu estou Enviando Se eu não Colocar Nenhum É porque Nem compensa Eu colocar E com certeza Vai dar problema No seu GTA Mas todos Os poderes Bacana Aí Está aí Vocês podem Ver que eu usei Aí nos Vídeos Dos Dragon Ball Z Que eu postei Os skins Eu uso todos Os poderes Ao mesmo tempo E é isso Aí galera Programinha Bacana Cleo 4 Tomar cuidado Com ele Que ele Trava facilmente Mas Fazendo tudo Bonitinho Certinho Do jeito Que eu expliquei É só Instalar E quem quiser Esse NB séries Aqui Que eu não sei Nem se está Passando vídeo Vou ver depois Que eu terminar Essa gravação Só Baixar lá No vídeo Que eu mostrei E copiar E colar Para dentro Do GTA E jogar Beleza Então Fui Tchau 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 Obrigado.